Se você brigar novamente eu vou embora Minha vida foi sempre assim mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo No meu carro fujo de tudo sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Todo mundo diz que eu tenho a vida agitada Eu sou playboy e não falho nada Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade Porque eu só penso em minha vaidade Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Eles vão meu bem condenar-me em cada gesto E vão falar também que eu não presto Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Acontece que já não é o que estão falando Hoje quem sabe que estou amando Eu não presto mais eu te amo 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 Eu te amo Eu não presto mais eu te amo 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 O que é isso?